Começamos sempre que morremos, dia da marmota, àqueles filmes em que, como aquele filme do Tom Cruise, o... O que se chama? Isso aqui é Edge, Razor's Edge, uma coisa qualquer. Batalha, morre, aprende, batalha, morre, aprende. Começamos sempre aqui na nave. As animações de início são sempre diferentes. Edge of Tomorrow, obrigado, sirio. São sempre diferentes estas animações. Pode ser esta que começamos aqui dentro da nave. Não passa nada. Estamos no planeta. Aqui podemos ver algumas estatísticas que eu não vos vou mostrar, prefiro não mostrar. Tem aqui acho que mais qualquer coisa para trás. Pronto, vamos lá para fora. Vamos perder tempo aqui. Portanto, sejam bem-vindos então ao Returnal. Primeiro, primeiro contacto com vocês. Podem ver a ação na terceira pessoa. Ontem o Ricardo estava-me a perguntar uma coisa. Ricardo, se depois de termos a bomba, deixamos de poder fazer a mira. Mentira. Dual sense, se fizeres só levezinho, fazes a pontas. Descobri isso hoje. Se carregares a fundo. Bomba. Ricardo, tá? Não sei se já tinhas de descobrir dentro. Entretanto. Vocês podem ver aqui o ambiente espetacular. A nave despenhada. É onde a gente começa sempre a run. O objetivo. Locate the white shadow broadcast. Olhem só. Isto faz-lhe lembrar também o Allianz. Tudo muito orgânico. Estas ervinhas. Não vou perder muito tempo. Chuva. Isto aqui é uma cena persistente. Vocês estão a ver aquele set lá em baixo. Aquelas joias. É uma das únicas coisas com que vocês ficam que apanham. Podem começar logo a run. A desbloquear um objeto random. Mas isto tem outras utilizações. Eu explico-vos na altura se chegar lá. Portanto, eu popo. Não vou começar com ítems nenhum especiais. Nenhum coisa que eu tenho é uma pistola neste momento. E uma espada. Só desbloqueiam também mais à frente. É mais uma arma persistente. Ainda julgo que me falta desbloquear um ganjo. Há sítios que eu não consigo aceder. É que nota-se que há lá um blipzinho azul. Já vos mostro. Ainda não tenho. Provavelmente uma das coisas. Olha, começámos bem. O Gumball do cenário dito logo a casa. A famosa casa. Estão a ver. Não serve para nada. Isto é um teleporte. Mas isto é só o primeiro. Vocês depois podem voltar aqui outra vez. Apesar de eu ter já apanhado a chave. E já ter entrado uma vez dentro da casa. E acho que a casa aqui é aquilo que eu digo do Interstellar. Aquelas cenas meio... Estás em deep space. Mas consegues ver cenas maradas da Terra. Não consigo entrar agora. Não sei por que razão. Nunca mais consegui entrar. Mas é um grande ambiente. Ter aqui num planeta inóspito a nossa casa. Ok? Vocês já viram isto no trailer. Portanto, nem sequer é spoiler. Está-se lá. Bora lá. Este cenário em partida não tem nada. Estão a ver estas portas no minimapa aqui em baixo. E posso-vos mostrar aqui. O mapa vai abrindo. Há uma maneira que vocês vão desbloqueando. Porque podem voltar atrás. Estas portas retangulares é cabinho correto para o objetivo. Ok? Podem ir à vontade. Existem outras com umas medalhas. Se vocês escolherem essas medalhas que eu vou mostrar-vos. É para morrerem. Portanto, são emboscadas. São fights bastante poderosas. Que vos recompensam eventualmente com qualquer coisa. Ou então não. É um gamble. Pronto. Mais uma vez a porta. E tem o seu quê de exploração. Cada salazinha. Chamemos-lhe sala. Pode ter inimigos como pode. Olha. Se eu for para aquela porta. Aqui aquele círculo ali. É para eu morrer. Logo ao início. Está-se bem? Estamos no início. Ali. É para continuar para a história. Aqui é supostamente ser um... Um caminho com um gateway de inimigos. Que temos que eliminar. Ok? Não. Não é tipo o Dome Eternal. Isto é tipo... Isto é um roguelike puro. Se eu morrer aqui. Volto ao início do jogo. Estão a ver. Os ataques dos inimigos. É... House Marquis. É... Bolatel. Eles disparam. Temos que fazer dodge. Obviamente. A arma é podre. É uma pistola. Faz aqui medo. Não sei se vocês conseguem ver. Estou fazendo aqui imaginar. Estou aqui para vos mostrar também os sons do comando. O piu 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 é delicioso. E já para não dizer a vibração do comando. Ok? Obviamente mal. Tem 45 minutos. Se der para fazer uma run. Se eu não morrer. É... Já é bom. Portanto. É... Não dá para vos mostrar nada de especial. É... Mas isto também é só um primeiro contacto do jogo. Ok? É... 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 Em que tranca. Espera lá. Eu entrei na bola. Eu acho que estou em lockdown. Não. Não estou. A bola é o outro. É o outro cenário que eu tenho que entrar ali ao lado. Este é um... É um... É um cenário normal. Tenho que o passar à mesma. O comando é fixe que dá-vos indicação de quando as balas, quando a arma, o especial já está recarregado. Quando... Quando estão a carregar a arma. Há muito efeito sonoro que vocês estão habituados depois a... 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 A perceber com o comando. Portanto... Tentem ter... Pronto. Acalmou as coisas. Aqui é a continuação de caminho de história. E eu vou... Ah, ainda tem ali um inimigo para matar. Vou entrar naquela porta para vocês verem o que é que é um... Um... Um bullet hell. Ah... No minimap indica sempre as coisinhas que tem para apanhar. O que é fixe. Portanto, vamos ver. Ah... Aparece aqui sempre. Há coisas que não conseguem apanhar. Estão elevadas. Quando acaba o embarque das reviews, só para a semana, Sany. Ok? Eu vou à espreita da Cine. Não vos garanto que eu vos responda logo. Está bem? Peço desculpa. Olha... Vai dar a geneira, penso eu. Neste. É até bem. Não, não é. Não é um. É um fácil. Pronto. E estes triângulos? É o que eu vos disse que eram os tais bônus. Pode ser qualquer coisa. Neste caso, nem é nada de especial. Porquê? Aquilo que eu vos disse. Eu ainda não desbloqueei. Aquilo que é isto. Deve fazer uma ponte entre estes pontos cor de laranja. Não consigo fazer nada aqui. Portanto, há de ser uma coisa que eu tenho que procurar um gancho. Uma treta qualquer. E aqui fazia a mesma coisa. Então, ia lá para cima. Provavelmente, outros caminhos. Armas especiais. Tornar-me mais forte para chegar ao osso. Coisa que eu não tenho. Como é que é, mocas? Ganda mocas. Um grappling hook, sim. É, provavelmente. Este gajo também está aqui. Não passa nada. Provavelmente também é para usar o grappling hook. Ok. Até foi suave aquela... Aqui a outra vez. Estão a ver. Falta-me apanhar isto. Já fiz algumas runs e népia. Portanto, bora lá continuar. Já se passaram sete minutos. Passa-me tão rápido, malta. O tempo está. Vai-me demorar. Eu queria vos mostrar aqui algumas coisas pequentes. Há aqui uns inimigos que têm uma esfera cor laranja. Só podem ser destruídas com a nossa espada. Ok. O jogo é mais difícil do que é aquilo que vocês estão à espera. Eu já conheço alguns padrões dos monstros. Mas, às tantas, isto começa a ficar um caos. Olhem. Estão a ver. Isto aqui é para eu morrer. Com estrela. Ok. Está protegido. Guardião. Eu vou lá que vocês querem haver fruta. Portanto, eu vou morrer agora, de certeza, malta. Vou tentar dar o meu máximo. Bora. Pronto. Esta basicamente uma emboscada. Parece-me muito... Este jogo não podem estar parados. Nunca. Nunca. Vocês não podem estar parados. Sobretudo quando são montes de inimigos. Atrás das árvores. Sempre procurar proteções. Estes gajos mandam boeda rajadas. Por exemplo, este gajo. Tenho que levar a minha espada para poder morrer. Tenho uma bomba especial. Posso disparar também. Demora a arregar para caraças. Podem ver, ao lado da energia cá em baixo, aquele quadradinho a regenerar é a bomba. Ok. Obviamente, que eu já estou mais treinado. Isto tem três vagas, este par. Pronto. Isto foi só a primeira. Pronto. Pronto. Não se assustem. Agora é que vai começar. Depois tem uma espécie de boss. Estes gajos estão muito a malzitos. Sempre colam-nos ao chão. Estão sempre a aparecer e sempre a disparam. Ó. Não podem parar nunca. Ok. Arguem. O dash neste jogo, em qualquer roguelike, obviamente, é o vosso melhor amigo. Ok. O gajo atrapalha sempre um tirinho, em qualquer lado. É um jogo de Hell's Marky, malta. Já sabem o que é que podem esperar. Bullet Hell. E desconfio que isto é só o início, obviamente. E nem sequer apaghemar-me. O jogo começa-vos logo. Mas eu também vim estar aqui porque tu quis. Lá está. Gumball. Não vou porquê. Tenho esperança. Tenho esperança de encontrar loot. Ou não. Neste... Nesta parte. Quando eu digo loot, digo... Parasitas. Parasitas dá-vos sempre um bônus, mas tira-vos sempre qualquer coisa. Ok. É um parasita. Pode-vos dar uma vantagem e ao mesmo tempo uma desvantagem. Uma coisa muito gira. O jogo que tem online, tipo Dark Souls. Bom, isto é coisas para apanhar depois no fim. E vocês podem vir inimigos mortos. Ou eu mesmo. Se morrer vai aparecer no outro jogo. O corpo. E podemos, tipo, fazer um avenge. Ganhamos um bônus. Normalmente vamos como boss. Fazemos, tipo, revenge. Do jogador. Hoje aconteceu uma coisa gira. Receber uma mensagem e dizer que alguém me fez revenge de mim. E, portanto, recebeu um bônus. De me ter feito isso. Ok. Desculpem lá não estar a olhar para o chat. Malta, já olha aí as vossas mensagens. Mas estou aqui a tentar lembrar-me de algumas informações que eu vos posso passar. Portanto, o embarque está limitado a esta primeira fase. Portanto, tudo o que eu vi aqui, em princípio, eu posso falar. Não tenho limitações. Não se preocupe, é que eu não vos estou a dizer nada de mais do que eu posso dizer. Agora veio o boss. Pois. E vêm estes passarinhos que eu detesto. Chamo-lhes passarinhos carinhosamente. Porque eles são umas bestas autênticos. E é provável que eu morra agora nestes, está bem? E já vos vou dizer porque. O boss está ali a regenerar e eu estou a levar tiros estupidamente a estes gajos. Basicamente, se não... Parem, largam-me. Gasteio especial. Boa, Rui. Sem ter aparecido o boss, não é? Está fixe. Minha arma é uma bosta. Faz piu, 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 piu. Aí está. Ele. Por que é que eu vou morrer? É por causa disso. Ele manda saltos muito amarados. Bom, o que é que eu tenho que fazer? Manter-me afastado do gajo. Este gajo não tem ataques à distância. Se é o que eu estou a pensar. Manda é grande as saltos. Quando manda saltos? É para a base. Ok? E aqui umas energias para apanhar. Mantenha distância. Este é fácil. Se mantiver em distância. Ele vem saltar para cima de vocês. Não tem... Não tem balas. Vão ver aqui. Eu queria disparar o especial e o gajo dizer que não. Não está pronto. E agora já está. O especial dá sempre jeito. As nossas balas. Tem uma coisa bom. Isto é um jogo que bebe muitas inspirações do Stardust. Do... Do outros jogos da House Marquee. E há muitos tiros telecomandados. Vocês apontam mais ou menos para eles e os tiros vão lá ter. Não é preciso terem altos skills e pontaria. Sai daqui. Vou passar-se... Oh, chato. Não sei quem é que se me passou. Oh. Pronto, safei, malta. Pronto. Consegui. Ok? Sim, todas as armas são boeda nojentas e orgânicas. São bicharadas. Não sei se dá para ver aqui. Isto é uma pistola normal. Mas as armas que a gente apanha são... Faz lembrar o Hex e Steins. Não gosto. Bem dojento. Muito orgânico para o meu gosto. O que é que temos aqui? Olha uma arma. Mesmo a propósito. Olhem só estas armas. Esta nem é muito. Ok? E as armas são uma treta. Sempre uma estrela. Reparem o potencial das armas. Todos aqueles quadradinhos para preencher. Nunca apanha mais do nível 4. destas. Portanto. Está aqui muito reservado. Ok? Isto é um roguelike com bullet hell. Sem dúvida. Aqui é a arma antiga. Vamos ver o que é que me desceu. Vale a pena o gamble? Estão ver? Eles deixam aqui algumas coisas. Olha. Uma arma é exatamente a mesma coisa. Qual é a vantagem desta arma? Tem um cartucho maior que a pistola. E fazem recolhete as balas. Vamos ver? É. Isto tem tiros infinitos. É por recarregamento. O que é que é isto? Uma cena nova. Fazem scan. Ficam com ela. Extermination sphere. Detach all parasites. Ok. Os parasitas. Como eu vos disse. Podem-vos dar coisas boas e más. Avariam-vos o fato. Podem-vos limitar o poder de fogo. Ou seja. Vocês ainda terem uma arma de porcaria. Ainda terem capacidades diminuídas. Mesma coisa para a regeneração. Do dash. Por exemplo. Do regeneração da espada. Os cooldowns podem aumentar. Podem ser mais rápidos. Eu acho que não há mais nada. Estão a ver? Eu vim aqui arriscar o meu gamblezinho. Tinha aqui uma arca para abrir. Estas arcas podem estar contaminadas. E às vezes é preciso apanhar umas gemas para abrir isto. Sem haver o perigo. Ficámos contaminados. O jogo que está-vos sempre a tramar. Olha. Mais uma arma. Olha. Esta já é mais orgânica. Olhem aqui o que eu vos dizia. Olhem lá. Ela enfia a mão. Olhem. Isto é um organismo vivo esta arma. Não é? Reparem só. Olhem lá. O braço dela. Fónix. Alguma vez eu queria uma arma destas. Só que isto eu não gosto. É caçadeira malta. É. Mal por mal prefiro este. Ok. Parece a arma do Half-Life. Não há mimics por aqui. Kind of. Aparecem às vezes emboscadas. Sim. Emboscadas. Nunca abri uma arca e que seja um mimic. Eu acho que não. Mas. Tudo pode acontecer neste jogo. Ok. Mais uma cena. Estão sempre a apanhar estas coisitas. Energia há mais nem sequer preciso. Bom. Vamos lá continuar. Quanto tempo temos? Quinze minutos malta. Não vos mostrei nada do jogo. Isto é o que é tão bom para a gente fazer mais lives para a semana fixe. Ok. Deixa eu só ver para onde é que estamos a ir. Ok. Estão a ver. Isto é um back sem saída. Tudo o que seja estas portas com estrelas. É desafio. Porta com círculo. Vem ter aqui uma cena que eu não consigo ir agora. Estão a ver. Preciso de uma habilidade. E estas portas aqui normais é o caminho a seguir. Portanto não tem nada que se... Tem alguma liberdade de exploração por aqui. Mas é um jogo linear. Digamos assim. Tem pequenos hubzinhos interligados. Mas depois de se abrir podem voltar para a frente e para trás. E então torna-se grande o cenário. O dash é o vosso... Olha. Vou ver estas gemas no chão. Como eu podia ter caído agora num boss. Como podia ter caído numa armadilha. Como podia ter caído numa sala com baús. Vim ter aqui uma cena onde se pode gastar aquelas gemas. Que eu tenho ali 40. Embaixo à direita. Isto são... São gemas que eu posso limpá-las. Com header. Aqueles 8 que eu tenho ali. Ou posso parti-las com a... Com a espada. Mas obviamente já me linchei. Fiquei com o fato estragado. Eu não ligo o vídeo. Então. Para arranjar o fato. Agora temos que recolher artefactos. Ok. E fiquei com o Altfire. Cooldown. Aumentou 10 segundos. Ou seja. A minha bomba especial. Demora mais 10 segundos a carregar. É muito fixe. O jogo está sempre contra nós. Vamos lá. E sair aqui. Mais uma máquina de Gumball. O que não falta é disto por aqui. Podem ser coisas giras. Ou coisas que o ponto de interrogação. Quer dizer que vocês ainda não têm descoberto. Vamos ver. Blow Night Light. Personal item. Bing a full or low integrity. Increase weapon. Damage by 10. É lá. Isto é fixe. É permanente. Não sei. É permanente. Apanhei um item. Lá está. Desapareceu uma... Desapareceu uma penalização. Tinha que apanhar um item. Ok. Como é que está a over. Tudo bem. Malta. Eu não vou perder muito tempo. Façam perguntas. Se quiserem. Mas já sabem que... Se eu vou estar-vos a responder agora perguntas. Muito concretas. Vamos perder tempo. Deu-vos mostrar o jogo. Ok. Só vos posso portar 45 minutos do jogo. E já passaram quase 20 minutos. Portanto. Quer dizer. Vim aqui buscar energia para nada. Esta bocaria tira bastante dano. Tem que ir para aquele lado. Estou tirando a boleia disto. O Dash é o vosso melhor amigo neste jogo. Bicharada. Estes não vos fazem mal. Mas posso. Ok. Eles deixam cenas. Não fazem mal. Eles desaparecem depois. Há umas bicharadazinhas só porque sim. O que é que eles deixaram? Deixaram-me um parasita. Estão a ver. É muito giro. Eu vou apanhar para vocês verem. A lousa consumiu-se reused. Este é um bom. Triggeres to malfunctions on detect. Este é bom. Olhem lá no fato. Um parasita. Colado. Dá para terem aí três ou quatro parasitas destes. No fato. Epá. Visualmente temos que agir esta coisa. O jogo é por ciclos. Eu até agora. Este jogo para mim. Tem. Está-me a fazer quick resume. Sempre que eu entro no jogo. Para já eu nunca desliguei este jogo no meio de uma run. Perdi sempre. Volta ao início. Portanto. Voltas ao início do jogo. Ok. O jogo guarda sempre. Sim. Tudo o que fazes. Esta arma é capaz de ser boa. Porque tem bonus damage. Eu vou ficar com ela. Ok. Dá mais danos. Vamos continuar. É por aqui não. Não. Contra-lhe onde é que eu estou aí. Muito obrigado malta que tem chegado aí. Entretanto. E que está curiosa com o jogo. O que é que temos aqui? Olá. Nota-se logo a diferença. Mais um cuidado aí de bonus damage. E pá. E mata-se os inimigos muito mais rapidamente. Como é óbvio. E todo o dano é bem-vindo. Não viram aquele circo. Só mesmo com a espada. Ok. Uma coisa muito gira. Olha. Toda a gente nos quer comer neste jogo. Não é que a gente já viu isto. Lianas. Assassinas. Half-Life também, né? Lá está. O que é fixe. Porque... Há sítios para chegar a certos locais elevados. Que eu apanho bleia disto. Basicamente. E depois a gente liberta-se em dash. Nem sequer faz dano. A não ser que vocês sejam papados. Não podem ver aqui. Estão a ver? Vou vir aqui para cima, por exemplo. Era a bleiozinha daquela língua. E falta-me aqui. Falta-me aqui a cena. Então, o que é que temos mais para recolher? Aqui, olha. Estão a ver? Tudo o que vos aparece no chão assim, amarelo. Isto é Gumbel. Vocês vão cair num sítio. Ok? Pode ser, como neste caso, apanhar estas cenas. Só. Não vou fazer aqui mais nada. Portanto, uma salda de... Bónus. É um Gumbel. Pode ser um boss. Já que eu caí uma vez num boss, morri. Morri. Já calhei em arcas de tesouro, etc. Siga. E cada sala tem... Tem os seus inimigos, matam e acabou. Voltam mais tarde, não há respawn. Isso é fixe. Matam o que têm a matar. Vou àquela sala, ver o que é que se passa ali para aquele lado. Ah, é um sítio onde não se faz nada preciso de uma chave especial. Montes de coisas destas que às vezes acontecem. Ok? Toda a gente quer comer sírio. Por isso. Falar nem comer. Alguém já viu a Clarice? Falar nem comer. Gostava de ver esta série na Fox. A ver se alguém me dá a opinião sobre ela. E depois vocês vão conhecendo os cenários. Os inimigos mais ou menos fazem respawn. Cada cenário tem mais ou menos os mesmos inimigos. Portanto, tem uma cena fixe. Vocês começam a decorar as cenas. Começam a antever. Eu, por exemplo, aqui já tinha morrido. Noutras randes anteriores. Ainda não morri para o meu gládio. Eu acho que vou fazer esta randes, esta light sem morrer. Que eu me vou rir eu de vocês. Não posso falar muitas vezes. Depois vai tudo contra mim. Mas uma situação normal já teria morrido. É porque eu já conheço mais ou menos. Ali está qualquer coisa a chover aqui. Exato. Ou então vou queir num buraco. Um boss. Ok. Isto é fixe. É um sítio cheio de parasitas. Querem ver? Destruir esta porcaria toda. Apanham os parasitas que quiserem. O pessoal da Playstation está aqui a confirmar o tempo. Nem precisam. Sanyo, se eu recebo uma diretiva a dizer que tenho que continuar o tempo. Eu não tenho 13 anos. Tenho as minhas responsabilidades. Ok. Portanto. Nem sequer me interessa se está aqui alguém da Polícia General a controlar. Eu vou cumprir o que eu tenho definido. E tenho aqui o cronómetro de 25 minutos. Portanto. Pronto. Depois vocês fazem o vosso Gumball com as parasitas. Podem limpá-las. Que eu não vou gastar ainda nisso. Ou podem utilizar o benefício. Eu antes apanhava tudo. Mas agora aprendi que se calhar não é boa ideia apanhar. Umas que me escoram. Umas que me escoram. Curam. Vou usar esta. Faz uma. Já tenho dois bis. Bom. Siga. 10 terços 10 terços Estes mocegos ou o que que é isto são estúpidos bagarados Então digamos agora estou O que temos aqui? Só posso ter um objeto destes 10 terços Não é boa ideia de ir lá para baixo Não é game over se caírem lá em baixo mas perdem um bocado de energia Preciosa Ok Outra coisa importante Ganham adrenalina Aquele multiplicador 2.6 Máximo até 5 Pelo que eu já percebi Ao viver de quanto mais adrenalina tiverem Mais dano causam aos inimigos Ok? Podem ver tudo de bed orgânico Continuemos Um sítio onde podem comprar coisas Uma sala tranquila Deixa eu ver se consigo comprar alguma coisa Como é que é Tony? Tudo bem? Já falamos No fim A minha opinião Reperto Integridade É Não era uma boa ideia Uma melhor Uma melhor Uma melhor Uma melhor Uma melhor Uma melhor Ok Há uns glifes que vocês vão Aprender, vão ler Ok Podem ver aqui Por exemplo, se quiserem voltar Tranquilamente, para qualquer sítio Que já tenham explorado anteriormente Se quiserem voltar à casa Ok Se eu agora apanhasse aquele gancho voltar aqui E os caras... Podem andar Já estou quase no boss Tem as boas notícias, arranquem-se tranquilo Ok? Mais ou menos tranquilo Siga Tem um som de design brutal Tem Do que carasces mesmo Dá para perceber, não dá para vocês aí E mais a completar aqui com o comando Bom, vamos lá tentar Regir 28 minutos Malta Se me distrair também ajuda-me também Não seja um garganeiro Querer ver o jogo todo hoje E prejudicar-me com isso Mas pronto A gente pode me distrair aqui com o jogo Não é difícil distrair Gosto de quando há sempre objetos que eu não conheço Porque há possibilidade de me sair, sei lá E eventualmente qualquer coisa Está aqui uma arma melhor Deixa-me só ver Ainda não está segura a área Há a possibilidade de me sair algo permanente Qual é que você está indo ao meu? Fait Fait Me ajuda e aí o que é a oliveira seu maluco e não preciso disto obrigado amigo pela tua subscrição mais um mais um mês o puto a nascer oito meses para muito obrigado a oliveira é sempre o mesmo empate brigadão siga eu vi lá em baixo estava uma arma fixe o oliver estava com corona davas oliveira a sério pá as melhoras pá a pichu a gente já fala no fim também ora é pá esta arma bónus de medos estar é fixe deixem só ver que é que ele dispara e vou ficar com ela mas pronto lá que ver dizer os altores sindário a não fui do medo aqui só olha este gajo prontinho a comer casa e depois não dá para matar o gajo e e aqui mais alguma coisa possa apanhar rápido não e a e e e e e e Ah, a corona extra, adoro, pá, também, isso tá bem. Pronto. Mais um belief, não sei se já tenho este ou não. Isto é a lore que vou apanhando. O que é isto? Oh! Ah, fogo, eu pensei que era um ganjo. E quando ela mete a mão nestas máquinas para fazer qualquer coisa. Ok, esta cena deu-me, vai-me dar dano a isto. Onde é que eu tenho que ir? 30 minutos e ainda temos tempo. Temos ali uma porta vermelha que eu não posso ir. Eu já leio as vossas mensagens. Isto é boss, ok? Aqui é boss. O objetivo. Aqui vamos para o boss. Não vou ao boss ainda. Só para vos chatear. Vamos só espreitar o que é isto. Aria Lockdown. Ah, não vou ver o boss. Chete. O que é que eu fui fazer? Não quero dar mais notícias mesmo. Aquela cena lá no fundo regenera. se eu não for matar aquilo. Vou me concentrar. Isto é aquela parte em que vocês vão gritar comigo. Porque eu podia ter ido para o boss. Estarmos o boss. Mas não. Preferi vir para aqui. Explorar todos os recantes do jogo. E já vi que esta arma não presta para nada. Preferi a pistola. Estou a ver porque é que eu não... As armas é sempre acima. É um gamble. É uma arma de curto e distância. É uma brincadeira. Ou perto de coisa. Mas quem disse que eu me quero aproximar dos bichos. Estou a ver. A zona da vida. Uma bomba fixe. É recuperar. Afastar-me deles. Fazendo um piu piu ao longe. 33 minutos. Já diz que não. E agora eu falhei a bomba. Está de joelhos. Die bitch. Shit. Tá lá. Vou gastar o peso. Aqui. Ah pois. Tenho os parasitas que me disseram assim. Vais te preparar. Mas vais ficar todo... Todo despedenifado. Parasitas. Chumbé da fish. Ok. Área Lockdown. Será que é só uma vaga de inimigos? Como é que eu sabia? Isto nem me avisou. Aqui mais de inimigo que qual é? O que é que eu ganhei aqui? Não ganhei nada. Vira aqui. Ainda temos ali mais uma porta. Ou seja. Temos ali o objetivo do boss. Será que eu vou àquela porta malta? Ou seja. Temos ali o objetivo do boss. Será que eu vou àquela porta malta? Está aqui. Temos ali muito. Temos ali muito. Ok, estava inoculando outra vez Aqui não posso Cuidado Está, mas já é fixo, estão a ver diferença Porque o quadrinho da linda toda Mola a pena quando aumentamos o poder Tu é todo cheio de parasitas, meu Não falta um gajo Está fechado Tenho aqui uma porta fechada, mas tenho a chave Bom sinal Vou masticar um bocadito Tem tempos aqui Tem 7 minutos Não estou em lockdown Não vou, não vou riscar a malta Bem, vou Vou ao boss Podia explorar melhor esta área Mas Estamos, faltam 7 minutos para acabar O que eu vos posso mostrar Portanto Sim Vou aproveitar que tenho os 5 vezes Ok Fico fazer backtracking sem ter a preocupação que há monstros Ok Prontos? Aqui Estes olhinhos Que gostam de fazer nos olhinhos Este aqui acima Não tenho esboé Aqui Aqui Estes olhinhos Mas nem vou arriscar a energia do máximo Olha lá A minha arma está mesmo porque eu Perdi um bocado de energia Mas viram? Foi um bom teste para arma, mas perdi, eu não tenho... Perdi o bônus, que é isto. Arma de 3, ricochete, homing missile, eu acho que tenho arma fixe. Portanto, bora. Fim da live malta, 5 minutos, para vos mostrar um bocado deste boss. Obviamente eu não vou passar o meu primeiro passo. Era o máximo que eu vos pedi mostrar neste aparelho, portanto eu acho que é uma arma perfeita. Ok? Fico contente de, sem ser agora no boss, ter morrido. Sei que era o que vocês queriam, mas... Bem, vamos me concentrar. Este boss dispara para cima, chuva. Golden Shower, estas roxas. Tem 3 fases o boss, ok? Fácil ao início, só mexendo aqui um bocadinho e disparando. Nada de especial. A minha arma está-lhe a dar muito dano. Nunca cheguei aqui com uma arma tão fixe. Parece impossível aqui. Olha o início. Segunda fase. Aqueles quadrados lá em cima. Estão-nos a dizer. E eu nem usei a bomba ainda. O que é? Vou usar aqui. Agora vai ficar muito mais perigoso. Tem uma máquina que eu não vos mostrei. Pronto, estas pausadas do gajo. Não vos mostrei que podia me colonar Se eu morresse Escusava de começar do início Tem uma série dessas mecanicas Perceira fase Foi que eu cheguei da outra vez Ela manda-me umas patadazinhas Faz batata para caraças Por que eu faço isto? Não sei o que vai dar rápido Onde é que ele está a ver? Pronto, já sabia Já está, barreirinha a açor Para não variar Um caladíssimo A fuga se despejou E a cidadura de energia está saída Melhor que isto o podia fazer A primeira não Que já é a terceira vez que eu chego aqui Mas pronto Em live fiz boa figura Era o que eu queria O que é que temos aqui? Um item especial Grissom Key Powers of Grissom Getaway Ah, é o tal portão Que eu Tinha para trás E malta Mesmo que eu quisesse continuar Faltam-me 3 minutos Um mecanismo Eu não vos posso mostrar Mais do jogo Ok? Espero que vocês tenham gostado Um mecanismo 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 Um mecanismo